Galerinha, estou aqui no terreiro de casa Vou estar fazendo estilo esportivo Com a carabina 4,5 Esses são os 3 chumbinhos Que eu vou estar utilizando E o alvo está lá na frente Vai ser essa ripa aqui Está em torno de uns 20 metros Essa aqui é a carabina Da CBC Montenegro F-18 E bora para o disparo Bora para o primeiro disparo Vou estar usando o Tecnogoon Strike Diabola Indicação de um amigo do canal Vamos ver o resultado Está muito vendo Vamos ver se não vai dar diferença Essa cortação de vento Está efetuando 3 disparos de cada um Vai ficar 100% por causa que a gente treme um pouco Vamos ver a diferença Vai ficar 100% por causa que a gente treme um pouco Fazer isso aí Vamos lá Vamos partir para o segundo chumbinho agora Vamos de Kroosma Vamos de Kroosma agora Mais 3 disparos Primeiro disparo Puxa o micro Segundo disparo E o terceiro disparo E o terceiro disparo Puxa a bola Aquele simplesinho mesmo Lembrando que esse calibre É no calibre 4,5 Faz tempo que eu não posto um vídeo aí De tiro de pressão E hoje Vamos lá Minha disparo Agora para o segundo Puxa a bola Bora ver o resultado Agora Vou dar uma Temendoina aqui no zão Bora lá ver o Tá aqui galerinha Eu vou estar mostrando para vocês Os chumbinhos No qual eu utilizei aqui Esse daqui é o da Kroosma Acho que o pior chumbinho A carabina não gostou Foi esse rifle aqui Eu mirei aqui no centro Pegou uma aqui E outra aqui Esse é totalmente fora Esse é o Kroosma O Kroosma Mais ou menos Foi bem até E esse é o strike Indicação do amigo aí Muito obrigado pela indicação Neguei ele para comprar esse Kroosma E no fim Voltei nele na indicação de você aí Muito obrigado E esse é o resultado Resultado muito bem galera Uma moeda Olha Uma moeda de centavo aí Com certeza Acertar bem Só falta jogar um pouquinho Para a esquerda aí E já era Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abraço